Música O leite é uma bebida mundialmente conhecida e agrada o paladar de adultos e crianças. O Brasil ocupa atualmente a sexta posição do ranking dos maiores produtores de leite do mundo. Atividades relacionadas ao leite como produção, industrialização e transporte são responsáveis pelo maior número de empregos do setor privado no país. Essa é a conclusão do levantamento feito pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite em 2010. As fazendas nacionais produziram 30 bilhões e 600 milhões de litros de leite em 2010. Esse número é 5% superior a 2009. Para contribuir com esse crescimento, São Paulo sediou a 5ª edição da FEILEITE, Feira Internacional da Cadeia Produtiva do Leite, no Centro de Convenções Imigrantes. O evento reuniu mais de 2 mil vacas leiteiras, de fazendas de todo o país. A feira é considerada uma grande vitrine para os produtores exporem seus animais, realizar negócios e ficar por dentro das novidades. Os veterinários foram um dos destaques do evento. Além de acompanharem o tratamento do gado leiteiro, esclareceram dúvidas dos produtores. Entre as raças, a vaca holandesa chamou a atenção por ser a maior produtora de leite do mundo. Este veterinário acredita que o crescimento na cadeia de leite tem contribuído para a adaptação deste animal ao clima brasileiro. No início, tiveram algumas dificuldades de adaptação, clima. Entretanto, hoje a vaca holandesa está muito bem adaptada. A gente se adaptou às necessidades dela e ela às nossas necessidades. As vacas leiteiras recebem tratamentos especiais. Além de uma boa alimentação e higienização, elas também recebem um tratamento de tosqueamento, para ficar mais belas e chamar a atenção do visitante. Para quem cuida desses animais diariamente, eles são mais do que apenas produtores de leite. Gosto de cuidar delas, mas é muita responsabilidade, porque é a mesma coisa de uma criancinha nova. Levando em conta o crescimento deste mercado, o governo de São Paulo está atento à necessidade de profissionalizar a mão de obra para o campo. É um esforço grande que está sendo feito. Nós priorizamos a agricultura. A agricultura distribui renda, a agricultura gera emprego e muita atenção ao pequeno e médio produtor. Música Música Legenda Adriana Zanotto